Dados do Portal da Transparência revelam desigualdades nos óbitos por Covid-19. Quem conta pra gente é o Marcelo Matos. Pretos e pardos lideram mortes durante a pandemia em São Paulo. Os óbitos por causas naturais aumentaram de maneira desigual na população. Como mostra o Portal da Transparência, plataforma da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, que reúne os registros de óbitos feitos pelos cartórios brasileiros e está disponível na página Especial Covid. Entre 16 de março e 30 de junho, o Estado registrou um aumento de 12,8% no total geral de mortes, na comparação com 2019. Explica o vice-presidente da Arpem Brasil, Luiz Carlos Vendramin Júnior. Enquanto a população branca teve um aumento de 9,3% dos números de mortes, os pretos tiveram um crescimento de 31%. Já nos casos de pardo, o aumento foi de mais de 31%. Os óbitos entre a população indígena e amarela registraram um aumento de mais de 13% e 15%, respectivamente. Os dados têm base nas declarações de óbitos emitidas pelos médicos. Em números absolutos, as mortes registradas nos cartórios de São Paulo neste período totalizaram 103 mil. No Brasil, no mesmo período, houve um aumento de 13% no total geral, com 390 mil. Com a mesma desigualdade entre a população, na menor incidência entre os brancos.